Música Biel é fixo do Copa Grill e está na segunda passagem pelo time E está confiante de ganhar o título da LNF 2018 A Copa Grill está crescendo muito Então acho que está preparado para no domingo encher a casa Lotar aqui o ginásio Neibraga para a gente poder fazer uma boa partida Então a gente sabe tudo o que a gente tem que fazer Sabe os pontos fortes da equipe deles Mas também sabe os nossos pontos fortes Então trabalhar em cima disso Que a gente tem muita qualidade para conseguir uma vitória Do outro lado, o Fixo Alain Que estreou no Atlântico em 2018 Mas já está no futsal há cerca de 12 anos A minha chegada no Atlântico foi uma chegada cheia de expectativa Principalmente para mim Consegui traçar muitos objetivos no decorrer do ano Confesso que alguns me surpreenderam Mas surpreenderam como se diz que eu não esperava tão cedo Como a minha chegada na seleção Mas a minha temporada no Atlântico foi uma temporada excelente Fomos finalistas até agora de todas as competições que participamos Os dois também começaram na categoria bem cedo Comecei desde criança, jogando desde os 5 anos Tive passagens por clube da minha cidade Até categoria de base até juvenil Sou de Pelotas, Rio Grande do Sul Joguei no adulto na Chapecoense Joguei lá na minha cidade também Passei para o Concórdia 2013 Onde a gente fez a final da liga contra a Intele Fui para a Rússia Voltei aqui para Copa Gril Fui para o Azerbaijão e voltei para cá de novo O Alan analisou seu primeiro ano no Atlântico E se diz satisfeito com o resultado Eu não sou tão novo com a idade Eu tenho 29 anos já Mas para o futsal brasileiro eu sou uma novidade Rodei bastante no futsal Bastante clubes, mas nenhum de expressão Como o Atlântico O Atlântico me abriu as portas Fizemos uma boa primeira fase Nos playoffs não perdemos nenhum jogo ainda Ganhamos as duas nas oitavas Empatamos a primeira nas quartas Ganhamos em casa Então estamos fortes, focados E o jogo de domingo não vai ser diferente Nossa equipe não vem para cá para empatar Nossa equipe vem em busca da vitória Para dar um passo bem largo Para uma classificação para a final Tchau Obrigado